Música Pegue uma caixa e cubra com papel conchê branco Música Com cartolina verde, faça várias costelas de Adão O molde eu vou deixar aqui abaixo no box de informações Música Cole as costelas de Adão em volta de toda a caixa mudando a direção de cada uma Música Com cartolina colorida, faça papoulas O molde vai estar aqui abaixo no box de informações Música Cole uma papoula no centro de cada duas costelas de Adão Intercalando as cores das papoulas Música E assim ficou pronta a nossa bandeja para a festa tropical Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de se inscrever aqui no canal De curtir e compartilhar esse vídeo Um grande beijo e até o próximo Tchau 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 Tchau